Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabia que existem praias nesta área protegida? Praia da Figueirinha, Praia dos Galapos, Praia dos Galapinhos, Praia dos Coelhos, Portinho da Arrábida, Praia da Ribeira do Cavalo, Praia do Ouro e Praia da Califórnia. A mais conhecida é o Portinho da Arrábida, mas todas têm como cenário a belíssima Serra da Arrábida. Uma paisagem fantástica e um ótimo lugar para banhos. Quando vamos à praia, devemos ter sempre o cuidado de não deixar lixo para ajudar a proteger estes habitats únicos. E tu, já viste alguma destas praias? e手 de no��. E aí E aí E aí E aí